O tempo é curto. Pronto. Vou contar a música desde o começo. Não, não precisa disso. Ah, mas essa música é perfeita. Tá. Pergunta de primas. Deixa eu fazer a minha interface, por favor. Ah, se liga. Fala, meus amores. Turma, com... Vocês. Ai, não tô aparecendo. Tá contando a minha testa. Aí. Pronto. Não, mulher, daí assim fica torto. Aí eu... A gente arrumando as coisas. Pronto. Não, tá torto ainda. É o perfil suíço do caralho. Acabou. Caralho. Você tá me empurrando. Que merda. Que merda. Pronto, ó. Ficou reto. Ficou quente. Depois ela vem me perguntar por que eu não gravo com ela. Deixa eu pegar meu suricato. Tá. Deixa eu esperar aqui hoje. Seguinte. 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 Calma aí. Deixa eu sentar de perna cruzada. Fala. Para pulsar. Tá bom, vai. Começa logo. Fala, galera. Tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para... Mais um... Vídeo. Yes. E hoje a gente vai fazer uma tag de primas. Agora eu tenho as perguntinhas aí. E a gente vai fazer as perguntinhas de quem se conhece mais. Sendo que ela me conhece há 12 anos e eu conheço ela há um pouco menos de 12 anos. Porque, gente, eu com 4, 3 anos sabia meu nome. Tá, enfim. Vamos lá. Continua. Vai. Tá, primeira pergunta. Sol ou chuva? Pra você... Chuva. Porque você pode ficar em casa e deitar dormindo. Errou. Prefiro só o que daí eu posso subir na piscina. E você, eu acho, que prefere chuva. Eu prefiro chuva pra ser sério. Que isso? Ai, que idiota. Vai. Dia ou noite? Noite. Acertou. Porque eu posso ficar apertando... Olhando o pai lá na descrição da casa. Olhando o teto sem ninguém. Ninguém fala merda pra mim. Você acha que prefere noite, né? Uhum. É... Rio ou mar? Mar. Prefiro rio, não gosto de praia. Não que eu gosto de praia. É que assim, sei lá. Porque tem um monte de gente lá e daí, tipo, rio e não tem muita gente. Eu... sei lá. Fala. Eu acho que você prefere ir mais. Hum... Sim. Café ou chá? Você é chá. Você é café. Não, você não gosta de café. Eu gosto de café. Eu gosto de café. Eu tô prendendo. Eu gosto de café. Eu odeio café. Eu amo o gato. Você é cachorro. Você é gato. Uhum. É, fala cato. Essa coisa. Salgado ou doce? Você é... Eu acho que é doce. Você é... Não, eu sou salgado. Eu gosto de doce. Como do outro pra caceta. Uhum. Mas eu sou muito mais salgado. Se eu for escolher salgado ou doce, eu escolher de salgado. Os dois também, né? É, os dois assim. É, os dois assim. Ela é boa, né? Enfim. Sim. Você é... Doce. Os dois também. Só que eu prefiro salgado. É, você também gosta dos dois, né? Sim. Tá. Próximo. Cantar ou dançar? Você prefere cantar. Você prefere dançar. Uhum. É, Natal ou Ano Novo? Você é Natal. Uhum. Você eu acho que é Natal também. Natal também. A gente pode ficar com a família. E ganhar presente. E ganhar presente. Não é porque eu gosto de Natal. Não, tô falando do porque eu gosto de Natal. Eu gosto de Natal porque tem amigo doce e eu ganho chocolate. É. Uhum. Eu olho no vídeo. É frio ou calor? Você prefere frio. Uhum. E você prefere calor. Uhum. Eu odeio usar roupa de presente. Série ou novelo? Se você preferir, acho que novelo. Mentira. Eu não é de série. Eu vou caçar mais perguntas. É... Caçando perguntas. E eu? Você não falou qual que eu prefiro. Seu palpite. Ah. Se você prefere o quê? Série ou novelo? Você prefere série? Tá. Bebidas quentes ou bebidas frias? No caso, ah, essas coisas. Café. Bebidas quentes. É, hein? Morno, assim. Morno, mas por quente. Tá. Em geral. E você, eu acho que prefere quente também. Uhum. Campo ou praia? Campo. Já me ferrei na praia, ó, gente. Minha cara. Não, eu quero mais praia, não. Você... Chega uma certa idade na minha vida que eu não quero... Ô, mulher, pra você adivinhar o que eu gosto. Ah, tá. O que você gosta? Campo ou praia? Você é campo. Eu não gosto de praia. Você também é campo. Você já falou. Cidade grande ou pequena. Grande. Eu acho tão bonito a cidade grande. Que eu ia morar em cidade grande. Mas não que eu não goste da minha cidade. Eu adoro. Sim. Mas eu acho que ela tá ficando grande. Até. Eu esqueci... A gente não teve que pagar estacionamento do mercado. Pois é, né? Gente, só pode ter dinheiro, não. Tá, enfim. Vai, continua. O pocket da gata. É... Você acha que prefere cidade grande também? Sim. Viagem de avião ou de carro? Carro? Eu acho que você é de carro também. Não, mentira. Eu gostei de avião. Nunca viajei de avião. Eu não sei se eu gosto ou não. Você ia gostar. Você ia gostar. Eu moro no Riviera, gente. Mentira, eu tenho na minha rua toda noite. Mentira, que agora eu não mudei. Eu tô morando na floresta. Você mora pra floresta? Floresta? Sim, eu mudei. Que bom, né? Esquerda ou direita? Como eu escrevo? Esquerda ou direita? Canhota. Não, eu sou dessa. Ai, nossa, que burra! Eu esqueço que as perguntas não é pra mim. Você é dessa. Você é canhota? Você é canhota. Você escreve com como? Quase duas. Eu começo com uma e termino com a outra. Gente, eu não gosto de fazer isso, não. É porque eu não gosto que minha mão fica arranhada. Sabe aquele tracinho que fica no caderno? No meio do caderno? Eu não gosto, cara. Me irrita. Eu começo com ele e termino com essa. Ai, eu não consigo fazer isso, não, gente. Ai, gente, eu fui uma vez tentar escrever com essa mal aqui, né? Meu Deus, meu letreiro todo é cagado. Tá, vai. E olha que eu ainda tava fazendo prova. Prova? Milkshake? Shack. Tá, vai. Mais pergunta. Quem é mais tímida? Eu. Eu só não sei se eu não sou tímida não. É. Quem é mais organizado? É. Não, mas não é essa coisa. É pra eu adivinhar. Eu sei, só que eu não achei mais. Acabou. Só achei essa. Então é isso, meu povo. Esse foi vídeo da coração, da coração, da coração. Não. Não. Faz assim o que a gente tá fazendo. Não. Acho assim. Sim. Meu soripatinho vai comprar. Vai, o coração cala, então. Vamos terminar o vídeo aqui por aqui. Daqui a pouco a gente grava mais, gente. Falou, povo. Ah. Antes de não chegar no like. Vamos me seguir nas minhas redes sociais aqui. Deixa eu mostrar o meu. Nas minhas também, tá, queridos? Calma ainda. Tchau. A gente tá em... Calma, mulher. Eu nem mostrei meu arroba ainda. Calma, calma. Calma, mulher. Ó, vamos lá me seguir. Ó, ele tá focando super. Ó. Opa, amado. Ai, que merda que não tá focando? Não, focou uma vez. Quem viu, viu. Quem não viu. Azar. Ali, ó. Vão me seguir, entendeu? Vão me seguir lá no TikTok. Tchau. Tchau. Fui. Acabou. Acabou, acabou o vídeo. Acabou. Acabou. E agora vamos gravar mesmo? Eu tô tudo bem.